Eu sou de origem volante, é a posição que eu mais gosto, gostava de jogar, mas por uma necessidade no futebol brasileiro, principalmente no Palmeiras, eu sempre atuei mais como lateral direito, a pedida dos treinadores, e também o próprio elenco se sentia à vontade e confiante, eu atuando ali na lateral, então eu fiz várias partidas como lateral. Você chegou a fazer mais partidas como lateral ou mais como volante? É, analisando ali, né, pela soma ali, foram 203 jogos que eu atuei, então 60% foi como lateral direito e 40% como volante. E a sua autoanálise, assim, você, Wendel, você acha que atuava melhor como volante ou como lateral? É, não só você, mas outras pessoas também, outros torcedores falavam que gostavam de mim mais como lateral, não, de volante, né, porque eu tinha uma pegada forte e também tinha força para chegar. Para atacar.